Fala família, como vocês estão? Espero que muito bem. É o seguinte, dia de entrega rolando e eu vou explicar algumas coisas pra vocês, beleza? Meu canal no YouTube tá me proporcionando novas possibilidades de trabalho e uma delas é aumentar a quantidade de entregas que eu tô fazendo. Então, muito obrigado a você que compartilha meu vídeo, comenta meu vídeo, curte e eu vou pedir pra você fazer isso agora, beleza? Já comenta aqui embaixo, já curte, já compartilha e não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Agora, eu tô saindo pra entregar máscara de pano, né? Até o Ministério da Saúde recomendou pra realmente se fazer e se usar máscara de pano. Então, eu tô saindo na luta, mais um dia pra trabalhar e esse vai ser o foco. Essa pessoa chegou até mim por causa dos meus vídeos no YouTube, tá? Ela falou, eu vi que você tá trabalhando com isso, você tem interesse em trabalhar pra mim? Eu falei, obviamente, tamo aí na luta, tamo na labuta, vambora, vamo trabalhar, vamo ganhar dinheiro que o projeto tá vivendo, beleza? Não é a quarentena que vai parar a gente. E eu quero explicar pra vocês como eu tô fazendo, tá? O YouTube tá me trazendo mais entrega, Instagram, Facebook, e dá pra você melhorar e muito a qualidade e a quantidade de dinheiro que você recebe, tá? Não só vivendo de aplicativo. Aplicativo é bom? É, mas como se fosse um plano C, tá? É o plano ali, quando você tá no sufoco, você tá fazendo dinheiro rápido, você vai e trabalha com aplicativo. Porque, quem ou não, você fica à mercê deles, né? Você não recebe corrida como você quer, você depende deles pra realmente ganhar dinheiro. Se você quer aprender um pouco mais, se vira no vídeo, que eu vou explicar pra você como funciona, tá? A primeira coisa, mostra pras pessoas que você trabalha com entrega, tá? Você não precisa fazer um flyer, você não precisa fazer um cartão, você só precisa falar. Fala pras pessoas que você trabalha com entrega. Comece já na sua roda de amigos, no teu Instagram, no teu Facebook, no teu WhatsApp. Mostra pras pessoas que você trabalha com isso. Se você é entregador e quer aumentar, foca nisso. Mostra pra maior número de pessoas possível, tá? Faz uma publicação no Facebook e você pode impulsionar isso, que eu vou mostrar futuramente no canal, tá? Que é tráfego pago. Outra possibilidade é, você pode comentar nos grupos, não só de motoboy, mas grupos diversos, que você é um motoboy, tá? Que você trabalha com entrega. Ah, eu entrei num grupo de costureira, a pessoa costura e precisa de alguém pra entregar. Aí que você se encaixa, tá? Já é uma outra possibilidade. Existem milhões de grupos com milhões de pessoas. Então vale a pena você pesquisar realmente qual o melhor nicho pra você. Outra coisa, tem as tão famosas lanchonetes, tem maquerias, pizzarias que você pode trabalhar também. É só realmente você dar as caras. Chega lá e fala, você tá precisando de motoboy hoje? Eu tô aqui pra trabalhar, beleza? Eu tô com vontade de trabalhar. Eu quero trabalhar a noite toda se for necessário. Se você tiver essa gama, essa vontade, você vai conseguir achar um trampo. Beleza? Vamos pras corridas. Algumas dicas rápidas que eu tô pensando, que eu tô fazendo. Tamo junto. É nóis. Valeu! Fala família, chegamos agora aqui no local da coleta. Beleza? Vamos esperar o cliente chegar. Ele vai passar as máscaras com a gente e aí a gente começa a trabalhar. Ó. Se tá piscando, tá gravando, vambora. Chegar eu mostro as máscaras pra você, beleza? Vamos junto, família. E olha o produto aqui, ó. Que eu tô entregando hoje. Olha, a moça foi uma gente boa, cara. Todos os pacotinhos separados, cada pacotinho com numeração, ó. Bonitinho, organizadinho. Muito bom, tá gravando assim. Olha, aqui tem as máscaras, tá? Todas separadas, bonitinhas. Aí, ó. Cada uma custa cinco reais. É bem feito, cara. Gostei de tudo. Vou entregar. Deixa tudo escrito aqui. É apartamento 1. Aí. Olha, foi esse daqui. Minha firma é esse daqui, ó. Para que precisasse. Apartamento 1 mesmo. Olha, essa pessoa responde, hein. Opa, boa noite, tudo bom? É a entrega da máscara. Show? Máscara? Isso. Para quem é? Cara. Cristiane? Isso, Cristiane. Apartamento 1. Aham. O valor é 20 reais. Você vai entregar? Não, o valor é 20 reais, isso. Cartão? Não, isso. É só dinheiro, cara. Eu não sei qual é o que é. Nem tô sabendo. Não, não. Show? Sem estresse. Nada, tudo bom? Nada, o que é isso? Obrigado, meu querido. Boa noite, viu? Valeu. Aí, ó. Ouvir na mão. Vambora, né? Mais uma foi entregue. Aí, já botei tudo aqui. Só ir para a próxima rota. Vamos embora. Tamo junto, família. Valeu. Fala, família. Última entrada do dia. Vamos chamar o último cliente. Aqui, ó. Deu oeste. Seu brita, pés da ladrão. Não fica a um, meu irmão. A P41. Andréia. Quatro máscaras vinhas. Vamos embora. Quem é? Alô, boa noite. A entrada das máscaras, por favor? Tô descendo. Obrigado. Mostra para a história do peixe. Aí, ó. Viva negra voltou. Agora já deu. Troquei a embreagem. Disco de embreagem. Manete. Manete. Feio de freio. As pastilhas. Eu vou trocar ainda. Troquei o pneu traseiro. O pneu traseiro tá zero. E dei uma lavadinha no motor. Tá? Filé. É bom trocar a embreagem, viu? Caralho. Você roda muito mais leve, assim. Muito mais tranquilo, sabe? Valeu bastante a pena. Boa noite. Tudo bem? Não importa, eu acredito. Obrigado, viu? Tchau, tia. Boa noite. Gente educada. Gosta, pessoas educadas. Sério. Não precisava abrir a porta. Ela ia abrir a porta. Já é um. Exempinho, uma paradinha que a gente vai ficar mais feliz. Bom, acabou. Tchau, família. Acabamos por hoje. Dá o óculos aqui. Aí, ó. Acabamos por hoje. Agora é só levar o dinheiro pra responsável das máscaras e pra casa de Itavídeo. Fui. Valeu. Tchau. E aí, ó. Tchau.